Olha só minha gente, eu estou aqui no tapete vermelho, só pra variar um pouquinho com quem, quem, quem? A galera da UMAF que levou Grand Prix e Leão de Ouro hoje aqui no festival, além de outros leões também. É que hoje a gente recebe só Ouro e Grand Prix por aqui. Gente, a hora que eu vi aquele Grand Prix ir numa categoria que, vamos combinar, Entertainment Lions for Music, né? Com a Laí de Costa, errata, quer dizer, a história, mais do que nunca, ela foi cravada com esse Grand Prix, né? A gente sempre fala que a gente cria valor emocional pras marcas e produtos, né? E eu acho que isso vem da cultura, vem de como que a gente traz uma coisa que realmente toca o coração das pessoas. Uma marca como essa, Diage, gigantesca, sabe? Ter a delicadeza de fazer essa correção, eu acho que é genial. É demais, né? E aí, Pernil, como é que foi receber essa notícia pra todos vocês da UMAF? Ah, pra gente sempre é muito legal, né? Ano passado a gente teve a oportunidade de ganhar, e esse ano com o Diage, com cliente desse tamanho, super importante, e ganhando da Beyoncé também, isso é muito importante. Pois é, é isso que eu estou falando. Ela aí, superando a Beyoncé. E essa emoção de estar em Cannes, no maior festival de criatividade do mundo, e já de cara levar, assim, o Grand Prix? Pra gente é muito especial. Essa é a primeira vez que Johnny Walker é premiado com um prêmio como esse. E uma marca que fala de keep walking, que fala de progresso, ter essa coragem pra trazer essa campanha, com esse olhar tão sensível, é um momento muito especial, Yuri. Com certeza. E aí, tá? É pra ficar marcada, hein? É pra ficar marcada. Mas é o primeiro de muitos que vem pela frente. É pra marcar, mas pra marcar também onde tá a regra, porque agora é daí pra mais. E como a gente já disse, vocês concorreram com a Beyoncé, cara. Aí foi um projeto muito corajoso, acho que aqui teve um trabalho de equipe fantástico. A ideia foi se construindo, foi crescendo, ficando cada vez mais poderosa. E é isso, a gente refez história. A gente corrigiu um erro histórico que tinha sido feito lá na década de 60, e que finalmente foi corrigido graças à coragem da marca Johnny Walker e à coragem dessa turma aqui de Criativos. É isso, a gente vai fazer um projeto que tinha sido feito lá na década de 60 anos.